A live já começa com o Agabrine se aquecendo, porque sabe que vai infartar a partir de agora. Ele observa calmamente o ambiente, com o rastreador de alien. Então ele encontra esse ciborgue lindo e simpático. O ciborgue está muito ocupado jogando videogame. Ele tem até um joystick. Então o PH assume o bagulho e hackeia todos os paranauê. Daí eles acharam uma porta que precisava ser hackeada para poder abrir. Então o Agabrine hackeou. Então aparece algo não identificado no radar do alien. Ih moleque, tá se mexendo. Agabrine entra em desespero. Depois de ter passado tudo aquilo, vamos entrar na tubulação porque é legal. Agabrine olha pela janela o ciborgue gentilmente matar o cidadão. Agabrine não faz nada e fica só olhando o coitado morrer. Coitado do cidadão. Agabrine vai explorar o local. Daí o simpático ciborgue de olhos vermelhos vem querendo lhe dar um abraço. Agabrine recusa o abraço. Mete o pé velho, tu não tem como matar ele não. Sai daí, esquerda. Dá pra mim esconder no armário? Direita. É, escondo no buraco velho. Ali ó, essa ali é pra mim. Corre, corre. Entra. Ah X vai passar em X. X onde? Aí. Eles conseguem fugir do ciborgue que só queria um abraço. Então Agabrine chama o cagão do Vitor pra assistir ele jogando. Agabrine vai explorar no ninho dos ciborgues. Vamos olhar para o lado e ver o que temos aqui. Olá meu querido amigo. Oi. Que boa. Não viu, cara. Você cortou, você cortou. Levanta, levanta. Esquerda, esquerda. A Gabrine gritou muito alto. E isso fez com que despertasse a Andy de seu belo sono. E ela não estava com vontade de atender ligações de vizinhos. Cadê aí, moleque? Você vai aí. Entrou. Entrou. Foi mal, galera. Gritei, foi mal, hein. A gente ficou fazendo barulho no chão, moleque. Ele fez até barulhos no chão. Bom, já fizemos muito barulho por hoje. Na próxima parte de Alien Isolation, vamos fazer mais barulho. Então até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto